BIONI LIMA! BIONI LIMA! Vem pra mim a BIONI! Cadê a BIONI? Cadê o BIONI? Cadê o BIONI? Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu castal está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Tem vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em pena lua de mel Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em pena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu castal está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em pena lua de mel Obrigado Obrigado Bione, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa Agradecer Obrigado a você, agradeço Estou muito feliz Obrigado Nesta tarde, comemorando o meu aniversário Obrigado e parabéns Comeu do bolo Comi do bolo, comi corinha Gostoso, né, gato? Maravilha Bibi cachaça Ei, que maravilhoso Foi uma tarde muito gostosa, viu? Sensacional E olha, eu quero que você retorne dia 9 pra cantar mais Volto sim, volto A outra música, tá bom? Volto sim Certo? Bione Lima nas redes sociais está aqui voçando Certo? Isso Obrigado por ter vindo Manda um abraço pra todos lá de Guarulho Abraço, eu estava fazendo showzinho lá em Guarulho Ó Guarulhos, minha terra Um abraço pra todos Um abraço pro Pernambuco lá, da minha terra querida Um abraço pra João que está ali Me oferecendo Pra vocês todos aí, de coração Lá que eu esqueci o nome Que apresenta lá o programa Mais Nele e Ivan Silva Também Que eu fui lá o mês passado Top Top Obrigado.